A reunião aconteceu a portas fechadas. Seis governadores participaram da reunião presencialmente e outros de forma virtual. O tema do encontro foi a criação de um plano de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Pazuello conduziu a reunião e falou da importância do Plano Nacional de Imunizações do Brasil, o PNI, considerado o maior do mundo. E disse ainda que todas as vacinas que tiverem eficácia e registro da Anvisa serão adquiridas. O ministro citou que o Brasil está aguardando a validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar a imunização de todos os brasileiros. O ministro disse também aos governadores que o Ministério da Saúde já planejou uma logística de distribuição nacional das vacinas, que será apresentada em breve. Na reunião também foram destacadas as tratativas do Ministério da Saúde com o laboratório Pfizer e o Instituto Butantan, além dos prazos para o início da campanha de vacinação do Brasil conduzida pelo PNI. A distribuição será dividida em quatro fases. Pazuello destacou que 15 milhões de doses da vacina de Oxford das 100 milhões acordadas já começam a chegar em janeiro de 2021. O presidente Jair Bolsonaro publicou em uma rede social que o governo federal vai disponibilizar a vacina a todos, gratuitamente, e que não será obrigatória. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também falou sobre a vacinação. As pessoas vão começar a entrar em pânico se o Brasil ficar para trás nessa questão de ter um plano, uma estratégia clara e objetivo. É bom que isso seja feito com o governo, disse isso já o presidente Bolsonaro, mas nós vamos avançar de qualquer jeito, até porque o Supremo também vai avançar. E eu acho que o melhor caminho é que se faça de forma integrada entre o Executivo e o Legislativo e depois a decisão final do Supremo.